Muito boa noite para você que está ligado na Papão TV Bete Nacional. O Papão subiu, o Paysandu está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro depois da partida contra o Volta Redonda aqui no estádio Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro. E a gente vai dar início à entrevista aqui com o técnico Elio dos Anjos para falar sobre essa partida, sobre essa campanha, essa arrancada espetacular do Papão. Então, professor, antes de fazer qualquer tipo de pergunta, quero lhe parabenizar em nome do Paysandu, da direção, do clube, dos funcionários e principalmente da torcida que aguardava muito por esse acesso, professor. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você, Stott. Obrigado ao Paysandu, obrigado aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, à nossa grande torcida. Eu quero, nesse momento de início de entrevista, oferecer essa vitória, oferecer esse acesso à minha querida amiga, dona Albertina, que tem um problema de visão, que hoje, que nesses dois últimos dias está sofrendo muito com o falecimento do seu filho. Uma verdadeira torcedora, uma verdadeira torcedora do Paysandu. não, 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 puta que pariu. Ei! 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 Professor, bom, vamos retomar aqui o raciocínio, professor. O senhor falava do óculos também, caiu. Vamos tentar... Tá tudo certo aí, professor? Aquela homenagem dos atletas, já já a gente fala sobre isso, mas retomando o raciocínio, professor. O senhor falava da sua vizinha, amiga, torcedora do Pai Sandu. É, a dona Albertina está sofrendo muito, falecimento do seu filho. Dona Albertina é uma coisa acima do normal em termos de gostar desse Pai Sandu. E eu estou desejando a ela esse acesso. Eu vou visitá-la nesse momento de sofrimento, mas que esse acesso, por tudo que aconteceu, amenize um pouco a sua dor. Eu sei que é muito difícil amenizar qualquer dor na perda de um filho. Mas de coração, dona Albertina, esse acesso é para a senhora. Esse acesso é, acima de tudo, para também toda a torcida bicolor. Não tem clube no Brasil, jogando a terceira divisão, você entende, que coloca 110, cento e poucas mil pessoas em dois jogos seguidos dentro do Mangueirão. E quem fez isso foi a nossa torcida. Tudo que a gente fez aqui, eu não estou fazendo média. Não sei qual vai ser o meu futuro dentro do clube. A única coisa que eu quero dizer é que a participação do torcedor, em todos os momentos, nos pulsou. Criou uma coisa muito bonita para nós, muito boa para nós. Porque houve, desde o início que nós chegamos, o respeito pelo trabalho. Sabendo que nós íamos trabalhar, podíamos não alcançar nada. Mas a torcida sabia que nós íamos trabalhar e a torcida veio junto com a gente. Então, a gente está muito feliz, porque não é fácil um clube, de uma força tão grande como o Paysandu, ficar aí na carreira durante cinco anos. Mas o sofrimento também faz parte. O sofrimento engrandece um clube. E eu tenho certeza, com o pensamento que o Maurício tem, com o pensamento que é o clube hoje, com essa marca sensacional, esse Paysandu vai ser muito valente na Série B. Esse Paysandu vai crescer muito na Série B. Não estou falando somente em termos de resultado dentro de campo. Eu estou falando em termos estruturais. Porque o torcedor do Paysandu tem que entender uma coisa. Paralelo ao time dentro de campo, nós temos que crescer em termos de estrutura. Para dar base para esse clube crescer de uma forma definitiva. De ser realmente o principal expoente dentro do norte do país. E eu estou feliz porque, acima de tudo, eu vim para o Paysandu porque eu tinha uma lógica comigo. Eu vou aonde as pessoas gostam de mim. Eu vou aonde me querem. E o Paysandu sempre me quis. Não foi somente esse ano. Eu sei dos acontecimentos. E agora eu tive a oportunidade de vir. Só que é o seguinte, o Hélio dos Anjos não é um herói, não. O Hélio dos Anjos não fez nada. O Hélio dos Anjos é hoje um privilegiado de ter tido a oportunidade de voltar a trabalhar num clube tão querido e tão grande como o Paysandu. O que nós fizemos aqui é uma obrigação profissional. Eu faria em qualquer clube do mundo. Eu faria em qualquer clube que me contratasse. Mas só que com o Paysandu a gente pulsa diferente. O amor que eu tenho pelas pessoas, o carinho que as pessoas têm por mim, me dão algo mais. E eu seria a pessoa mais frustrada do mundo aos 65 anos de idade, com 40 anos de profissão. Eu seria a pessoa mais frustrada do mundo se nós não conseguíssemos esse acesso. E previam a gente perder esse acesso. Eu não sei se foi fake news. Não foi fake. Olha, como é que é o nome da empresa? DOL? DOL. DOL. Sabe? Mais nunca eu falo com vocês. O trabalho que vocês fizeram em jornalístico vai ser fornecido pelo clube. Mais nunca eu falo com vocês. Vocês não respeitam as pessoas. Vocês não respeitaram o profissional Hélio dos Anjos com 65 anos de idade, 40 anos de carreira. Vocês são um verdadeiro lixo da empresa. Lixo da empresa. É isso que eu quero dizer para vocês. E vamos falar sobre o nosso time. Professor, missão dada é missão cumprida. Só para o torcedor entender, explica para o torcedor o que aconteceu ontem, na cidade do Rio de Janeiro, após o último trabalho, antes da saída para cá, para a Volta Redonda, uma palestra muito boa com o ex-comandante do BOP. E essa palestra foi uma ideia sua? Foi uma ideia da direção do clube? Como é que foi para chegar até esse momento da palestra? Olha, eu vou frisar a importância. É meu estilo. Me deram outro nome e eu não quis para fazer a palestra. Me deram outro nome e eu não quis. Porque não tinha aquilo que nós gostamos. Sangrar. Ser dentro de sentir dor. Fazer o máximo dentro dos trabalhos. Ser obediente. Ser participativo. Ser cooperativista. O Paulo é sensacional. O Paulo é um ex-combatente e ex-comandante do BOP. Você entende? Um rapaz sensacional, por sinal. Ele é cunhado do Bonamigo. Ele é cunhado do grande Bonamigo, que tem um trabalho prestado ao futebol paraense muito importante. E o Paulo é o nosso cara. O Guilherme falava sempre para mim, pai, o dia que eu tiver oportunidade, vamos usar o Paulo numa palestra. O Guilherme acompanha ele. O Guilherme é muito de leitura. Já leu os livros dele. Inclusive, o primeiro contato com ele, quem fez foi o Guilherme. Quando a diretoria autorizou, depois que eu não aceitei um nome que foi colocado, esse é o cara ideal para fazer esse trabalho para nós. O Guilherme entrou em contato com a esposa dele, que é a gente dele. E o Paulo se colocou à disposição. Sensacional. Sensacional. Pensa como eu. Tem que sentir dor. Tem que sangrar. Foi assim no BOP e ele comandando. É assim ele, como um grande palestrante. Um grande palestrante. Nos ajudou muito. Colocou coisas para os jogadores que bateram sempre com a ideia do treinador. Nós temos que sofrer. Nós temos que sangrar. Foi nos dada uma missão. Missão dada. Missão cumprida. Vá e vença. Vá e vença. O Paulo nos ajudou bastante. E nós complementamos todo o trabalho emocional na palestra de hoje. E naturalmente, o grupo brigou muito. Daqui a pouco, sabe, Toti? Tem uns que vão falar. Porque tem os espíritos de porco. Aqueles que julgam o trabalho sem saber o que acontece. Ah, mas perdeu duas seguidas. Ah, mas não ganhou o jogo. Missão foi dada. E a missão foi cumprida. Pelos jogadores. Pela direção. Pelos funcionários. E pela comissão técnica. E eu tenho, inclusive, um detalhe muito importante. Eu, Ari, Guilherme, Marcelo. Nós somos profissionais do mundo do futebol. O Ari fez o trabalho dele. Muito bem feito. Agora, nós temos pessoas. Tem duas pessoas que eu gosto de citar. Primeiro, o trabalho sensacional do meu analista de desempenho nessa fase de quadrangular. Sensacional. Não tem treinador. O Hugo. O Hugo fez um trabalho sensacional. Então, não tem treinador sem dados. Não tem treinador sem matéria. E o Hugo foi perfeito nisso. E outra pessoa que eu falo, que não é um profissional do mundo do futebol, que cresceu demasiadamente no meu conceito, porque foi a parte operacional de todos os momentos desde quando eu cheguei aqui. Van Dijk. Van Dijk é um ídolo do clube. O Van Dijk foi de uma importância muito grande para nós. A parte operacional, junto com o Anderson. Mas o Van Dijk, para mim, deu um show. Se eu pudesse falar para o Van Dijk hoje, eu falei, Van Dijk, vai estudar. Vai fazer cursos de... Cursos na área de gestão de pessoas, de gestão de futebol. Porque o Van Dijk simplesmente foi, nesse momento, o ídolo numa função diferente. E os meus agradecimentos a ele. Nós profissionais, eu, Ari, Hugo, principalmente o Guilherme, o próprio menino, o Thomas, nós somos do mundo do futebol. O Van Dijk é do clube. O Anderson é do clube. E essas pessoas foram fundamentais para nós. Olha, sensacional o trabalho do Van Dijk. E olha que eu posso falar isso, porque eu conheço, mais ou menos, uns 40 gerentes de futebol no país. Você entende? E o Van Dijk nos ajudou demasiadamente, como ajudou todos. E ele ajudou o próprio Ari desenvolver o trabalho. A própria comissão técnica desenvolver o trabalho. E esse suporte, pela boa relação que ele tem com todos os setores da sociedade, eu sou impressionado. O Van Dijk, ele conhece todo mundo. Tudo que a gente pede para ele. Eu tive que estava com um problema de renovação da carteira da minha mulher. O Van Dijk, não, professor. Peraí, colocou um despachante na minha mão. Eu já resolvi o problema. Não é que usou de meios ilícitos. Não, vai receber daqui 30 dias, mas resolveu o meu problema. Então, eu tenho que enaltecer muito esse profissional, porque virou para mim profissional. Cresceu e ele vai crescer. E o que eu puder ajudá-lo no dia a dia, para ele crescer, eu vou fazer. Porque nós somos um time. Nós somos um time. E esse time, ele entrou para dentro de campo hoje, com fluidos positivos de todos nós, que trabalhamos muito, muito. Minha comissão técnica é muito competente. É muito competente. Vou lembrar de outro profissional, que é do clube, que muitas vezes ninguém sabe o potencial que ele tem. O auxiliar da preparação física, que é da casa. O Hernanes. Menino duro. Não brinca. Fica lá com os que não estão satisfeitos, porque nem viajar, viajou e a linha de trabalho. Eu acho que o Pai Sandu tem uma coisa que mexe muito comigo. Eu, graças a Deus, tenho uma facilidade muito grande de criar ambiente de trabalho. Graças a Deus, aonde eu trabalho, eu crio um ambiente de trabalho. Agora, o ambiente de trabalho do Pai Sandu é diferente. É especial, você chega ali, alegre, eu baixo os vidros dos dois lados do carro para cumprimentar meus seguranças. Eu vou para o clube, eu sinto muito bem. E eu vou até falar uma coisa aqui, que eu falei com o diretor de patrimônio, que está fazendo as reformas lá, né? Eu queria que a torcida fizesse uma coisa. Quem sabe que essa torcida, que a gente perde tanto, nos faz isso. Vamos dar um show e melhorar as duas entradas. As duas entradas da Curuzu. Vamos tentar fazer uma coisa. Eu mesmo, eu mesmo, eu sou capaz de colaborar. Eu dou. Eu dou, eu faço a minha doação. Vamos melhorar, vamos colocar ali, ó. Uma frente bonita. Sabe por quê? Para o jogador que chegar no Pai Sandu e falar assim, poxa, eu estou chegando, eu estou chegando num clube. Nós podemos pensar nisso. Porque a torcida do Pai Sandu, você entende? Compra qualquer briga, né? Eu estou citando uma coisa, porque eu acho que o Pai Sandu tem que ter uma roupagem nova na parte estrutural para o Pai Sandu crescer e oferecer para essa imensa torcida o que nós precisamos oferecer. Agora, professor, para finalizar da minha parte, deixar o Dinho Menezes à vontade já, já. Nesse momento, acho que todo mundo aqui, principalmente os paraenses, mas os devoltos também de Nossa Senhora de Nazaré, gostariam muito de estar em Belém vivendo esse momento de sírio. Mas estamos aqui por uma maior causa de profissão. Amanhã a gente chega em Belém praticamente no horário que a profissão vai estar acabando. E o senhor tem noção? Dá para imaginar como é que vai estar esse aeroporto? E as suas experiências também de chegar de algum lugar, de ter conquistado algo fora e ter uma recepção. Será que vai ser algo assim muito marcante na sua carreira? Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vai ser a recepção mais marcante nesses 40 anos de carreira que eu tenho. E eu quero deixar bem claro, a minha amiga Giza, né, Gizé, mandou para mim isso e no meu bolso o tempo todo. Tá? No meu bolso o tempo todo. A corda de Nossa Senhora de Nazaré, tá? Então, todos têm realmente uma participação muito grande. E é mística. É outra coisa que eu sou impressionado em Belém do Pará. É isso que está acontecendo lá hoje, que vai acontecer agora à noite, que vai acontecer amanhã. Minha família vai estar lá, minha esposa vai estar. Nós vamos chegar e eu tenho certeza que essa torcida vai fazer uma recepção de acordo com a sua grandeza. E mais uma vez eu estou aqui agradecendo esse torcedor, que esse torcedor é verdadeiramente torcedor do Pai Sandu. E uma das coisas que me chama muita atenção, eu nunca fui, na minha vida, e olha que são 65 anos de idade, eu nunca fui tão querido pelas pessoas como eu me sinto hoje em Belém do Pará. É muito difícil eu pensar em outra alternativa, você entende? Na minha cabeça, em relação à sequência de trabalho. Mas eu quero deixar bem claro, eu tenho um contrato até dia 31 de dezembro, eu não quero pensar nisso agora. E eu quero, acima de tudo, é curtir. Hoje, a gente no hotel. A festa vai ser no hotel, nós não vamos sair para lugar nenhum. Vai ser no hotel. E amanhã, nos braços da torcida, porque esses jogadores podem ter certeza do torcedor. Pode questionar a parte técnica desse time, mas não questiona nunca o poder e o profissionalismo desse grupo. Edil, o que foi difícil nessa semana com o time? Olha, nós começamos a viver esse jogo dentro do vestiário. Eu tive uma conversa com eles dentro do vestiário. Valorizando. Não se sinta os piores do mundo, porque nós somos líderes. Nós somos... Nós ganhamos 10 pontos. E nós temos condições de decidir ir fora de casa com boa condição. Terça-feira, eu tive outra conversa mais forte com eles, no retorno deles. E aí sim, eu senti o meu grupo totalmente voltado e preparado para vir para a Volta Redonda. Nós trabalhamos diferente essa semana, porque eu quero deixar bem claro, ninguém é menino. Eu tenho tido hoje... Eu estou com um perfil de treinador muito ofensivo. Todo mundo criou esse perfil. Mas já ganhei o Campeonato Brasileiro com essa estrutura que eu terminei. E essa estrutura foi treinada. Sabe, aqueles que acham que é invenção, que daqui a pouco... Pô, como é que vai fazer? Não, foi treinada. Foi treinada uma linha de cinco. Foi treinada, não foi treinada com o Anilson fazendo o lateral. Mas achei que estava precisando o Anilson fazer a lateral. Usei um jogador que é o grande nome do Paysandu em termos de profissionalismo e em termos de identidade com o clube. Nailo. Merecia entrar esses minutos e merecia jogar o que ele jogou. Está entendendo? Então daqui a pouco é como a gente fala. Treine, trabalhe para você. Não trabalha para o treinador. Trabalhe para você. Nailo trabalhou e hoje foi muito feliz jogando nessa linha de cinco que nós usamos nos últimos 15 minutos de jogo. O Paysandu perdeu de 1 a 0, conseguiu acesso, mas criou casca para tudo isso. É aquilo que eu falo. É aquilo que eu falo. Nós fomos no segundo jogo fora de casa e ganhamos. Ganhamos dois jogos seguidos do Botafogo. É um campeonato curto, mas de regularidade. E nós trabalhamos, e deu para ver no jogo, que nós só trabalhamos com regulamento a partir do momento que eu usei a linha de cinco. Aí eu trabalhei com regulamento, porque o adversário enfiou dois atacantes altos, dois centroavantes, né? Tirou a estrutura de meu campo. Eu tinha que fazer uma linha lá atrás forte. Eles estavam invertendo muita bola do lado do Edilson. Você entende? E aí eu coloquei o Anilson. O Anilson trabalhou como zagueiro no treinamento. Mas como o Edilson, para mim, estava apresentando um problema nas inversões das jogadas, eu coloquei o Anilson na lateral e usamos o Nailson. Eu acho que hoje, aquela palavra minha, que ganhar não é qualquer coisa, é a única coisa, o Tote me deu hoje uma outra frase. O acesso não é qualquer coisa, é a única coisa. Eu mudei a frase hoje. E o Tote que me deu essa letra. E a gente hoje tinha que fazer o quê? Era o acesso do Paissandu. Eu conversei com o presidente ainda há pouco. Eu perguntei o futuro do Hélio no Paissandu em 2024. Já dá para pensar, presidente, ele disse, olha, a possibilidade é muito grande dependendo do Hélio. O Hélio ficando. O que é que tem que ser diferente, Hélio? Muita coisa. É uma Série B. Há muito tempo que o Paissandu não tem um calendário de 38 jogos, nível de Brasil. A logística do Paissandu é a pior logística do campeonato. Infelizmente. O Amazonas vai ter também uma logística difícil. Então, nós temos que pensar em tudo. Nós temos que pensar em tudo. Eu pensei. Nós mudamos muita coisa, Dinho. Muita coisa na estrutura. O Tote está aqui do lado. Muita coisa. Muita coisa. O custo foi alto. O custo do acesso, ele não foi só alto me pagando, não. Me pagando minha comissão técnica. O que vem junto comigo custa um pouco caro. Custa um pouco caro. Mas é o que é futebol. Então, nós temos que crescer. A estrutura nossa tem que crescer. Você está entendendo? Nós temos que ter uma capacidade de absorver mais profissionais na área de análise de desempenho, na área de fisioterapia, você entendeu? Na área de uma pessoa para ajudar a coordenar o departamento, na parte técnica. Você entendeu? Porque hoje é uma comissão de múltiplas funções. E a gente tem que ter profissionais para oferecer. E outra coisa. Equipamentos. Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar. Por exemplo, nós usamos um GPS que está saturado. E o clube vai ter que comprar outro. O Ari já me falou, inclusive, que o presidente está providenciando isso. Porque nós temos algumas coisas para melhorar. Porque, gente, nós vamos para a Série B. A Série B são 38 jogos. A Série B vai ter, no ano que vem, eu acredito, times de um potencial muito grande financeiro. Porque está aí, beirando, alguns times estão mostrando que quer cair da Série A. E os que ficam na Série B são sempre muito fortes. Eu, particularmente, eu acho. Você entende? O clube tem que se moldar à Série B. E o clube vai ter que se moldar também a quem vir treinar o clube. Porque quem for treinar o clube sabe que a grandeza e a exigência do Paissandu é muito grande. Eu já conheço muito bem isso. Por isso que eu também já deixo o alerta. Nós temos que melhorar. Nós temos que melhorar. Eu acho que o centro de treinamento do Paissandu, você entende? Tem que ser, tem que ser uma coisa que não dá para adiar. Mas não dá, Dinho. Não dá. Se você gasta 2 milhões com o jogador, pega esses 2 milhões. Muitas vezes você gasta 2 milhões com o jogador e não oferece o que você precisa. Pega esses 2 milhões e jogue dentro do centro de treinamento. É fundamental. E outra coisa. Um centro de treinamento, nós usamos a Curuzu para quê? Uma mini arena, multiuso. Belém tem festa, Belém gosta de show. Belém faz aquilo ali, um rendimento acima do normal para o clube. Você pode aumentar o seu quadro associativo. Quer dizer, então, eu, particularmente, se tiver que discutir uma permanência, eu acho que o Maurício é um cara inteligente. O Maurício sabe qual é o meu pensamento. Ele sabe como eu penso. O próprio Roger um dia falou comigo, Pô, professor, eu não te conhecia. Eu não sabia que você tinha tantas ideias positivas para um departamento de futebol. Eu vivo futebol. E eu conheço futebol. Você entende? Pode achar aqueles que o Hélio dos Anjos está superado, que o Hélio dos Anjos é isso, que o Hélio dos Anjos é aquilo. Não esqueçam. São dois acessos na temporada. Não esqueçam que futebol é resultado. Essa questão, ah, fez um trabalho bom, não. Você viu que minha cama estava preparada. Né? Minha cama estava preparada. Como é que o nome está? Dou. Você viu. Que ela soltou uma notícia já, deixou cair, apertou o botão errado. Você entende? Essa é a famosa imprensa lixo. Eu te agradeço pelo torcedor que gostaria de estar aqui, no meu lugar, pelo que você conseguiu, pelo acesso, que estava demorando. Você sabe, Nadinho. Você acompanha diariamente esse clube. O seu sofrimento é o sofrimento do torcedor. Você muitas vezes representa esse torcedor. Muitas vezes o torcedor espera uma notícia sua, porque sabe que você tem as verdadeiras notícias do clube. E você representa esses torcedores. Você é uma pessoa que tem uma coisa muito importante em todas as coletivas que eu fiz. Você não ficou esperando o material do clube. Você foi lá buscar o seu material. Eu dou muito valor a isso. Eu acho que isso é muito importante. E, acima de tudo, estou feliz. Você entende? Dei uma tacada meio forte nessa dor aí, porque eles abusaram de Elio dos Anjos. Eles não respeitaram os 40 anos. Agora eles podem ter certeza. Nunca eu falo com eles mais.